Qual é o seu sonho? Viajar o mundo, conhecer lugares e pessoas diferentes a cada dia, ter um monte de aventuras para contar? Por acaso, alguém já te falou que isso era algo só para homens? Isso fez você desistir? Então, presta atenção nessa história que é uma bela lição, sobre como nunca deixar ninguém dizer que você não pode fazer algo que quer muito. Nick Mizureli, tem 30 anos, e já percorreu 28 mil quilômetros sozinha em sua motocicleta. Tudo começou quando seu ex-noivo comentou que faria uma viagem de moto do Alasca até a Argentina, algo que a deixou muito entusiasmada, porque ela adoraria fazer parte desta aventura. Entretanto, o rapaz lhe deu a seguinte resposta, não, é uma viagem só para homens. É muito perigoso e intenso e, provavelmente, você não vai conseguir dirigir. Essa negativa foi o bastante para aumentar ainda mais sua vontade. Desde então, já fez um percurso de 6 meses, do Alasca até o Paramá, totalizando 19 mil quilômetros percorridos. Depois, atravessou o oceano e seguiu viagem pela Europa, passando pela Itália, Áustria, Eslovênia, França, Espanha, Portugal até cruzar o continente e chegar a Marrocos. Nessa etapa, foram mais 9 mil quilômetros. Nas redes sociais, Nick Man tem um diário de suas aventuras, com personagens interessantes e paisagens incríveis. E quem falou que isso não era coisa de menina? E quem falou que isso não era coisa de menina?